Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo, através da telinha, para que a gente possa concluir essa semana que está chegando à reta final de estudo. Então, hoje para vocês eu trouxe aqui o aquecimento global. Certo? Do aquecimento global eu trouxe algumas imagens que refletem nessa questão aqui tão discutida no nosso dia a dia nos jornais. Hoje em dia parou um pouco de se falar nisso por conta dessa disseminação desse vírus que só o que fala no jornal é isso. Mas é um assunto muito polêmico e um assunto muito sério, né? Que talvez a gente tenha muita importância até por falta de conhecimento, certo? Então, o aquecimento global, para que ele aconteça, existem algumas coisas que fazem com que isso aconteça. Mas, primeiramente, o que é o aquecimento global, né? Que a gente escuta tanto. O global vem do globo. O globo vem de terra, do planeta, certo? Como a gente é o globo terrestre, então, global de uma coisa só. Então, esse aquecimento global, ele se dá através de quê? Do aumento da temperatura nos oceanos, certo? Então, ele forma, né? Aquele, vamos imaginar, algo fechado que você fecha um saco, deixa só uma passagem de ar e você começa a jogar os vapores ali que não são tão bons para aquele ambiente. Então, vai chegar, vai se formar, vai aquecer e vai se formar, tipo, vamos imaginar, para que a gente possa entender uma névoa, que isso não vai fazer bem ao nosso planeta. Mas, o aquecimento, ele acontece, como eu falei, por alguns fatores. E há aqui, ó, alguns deles são aumentos da emissão dos gases do efeito estufa. Ó, como eu já ensinei a vocês, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum planetinho. É, o nosso, o nosso mundo, ele, ele, ele aquece, né? Excessivamente e ele acaba não tendo como eliminar. E a gente sabe que o nosso planeta, ele tem uma camada, ele tem várias camadas e uma delas é a camada de ozônio, certo? Essa camada, ela é muito, muito importante porque ela protege a gente dos raios solares. E esse efeito estufa, ele gera consequências que pode chegar a acabar com essa camada, certo? Que nos protege dos raios mais perigosos do sol. Aí vem aqui, ó, queimadas de matas e florestas, certo? Essas queimadas, elas são provocadas pelo ser humano, certo? Em termos de destruição, muitas vezes porque eles querem aquele lugar de matas, eles querem pra criação de animais, eles querem pra plantio de outras coisas. Então, eles causam essas queimadas pra desertificação, certo? Aí vem aqui, ó, o desmatamento, que também é uma coisa muito séria, né? Que a gente acaba destruindo a floresta, seja principalmente pelo comércio da madeira, certo? Aí vem aqui, ó, o desenvolvimento urbano sem planejamento. O que é isso? É o crescimento da cidade, certo? Deixa eu pegar aqui alguns cartazes. O crescimento da cidade, ele, de uma forma exagerada e sem planejar de como se fazer pra que a natureza não seja tão prejudicada, certo? Então, acaba que isso faz com que a emissão de gases aconteça de uma forma, de uma velocidade bem maior. E vem aqui, ó, a desertificação, certo? É a destruição total de uma mata sem que haja um replantio. Então, isso aí vai causar muito o aquecimento global. E o aquecimento global, ele só é ruim pra gente? Não. Ele é ruim pra um todo, certo? Ele é ruim pra os animais, porque eles destroem o habitat deles, né? Ele é ruim pra gente, porque as temperaturas vão ficar descontroladas, certo? E ele é ruim pra um todo, porque a gente vê muitos filmes aí de destruição do planeta, de causas naturais. Mas essas causas naturais teve uma causa anterior, que muitas vezes é a poluição que a gente causa, que a gente causa no nosso dia a dia. E aí, o que eu costumo dizer a vocês em sala de aula, às vezes a gente diz assim, eu vou jogar só um único chicletinho fora. Isso aí não vai prejudicar. Mas imagina, numa sala de aula, 30 pessoas, todo dia jogar um chicletinho. Uma borrachinha de chiclete, aquele chicletinho que a gente masca, ele passa 5 anos no meio ambiente pra poder sofrer, ser desgastado totalmente. Então, vamos analisar, se todos os dias, e vocês sabem que vocês não chupam um único chicletinho por dia, mas vamos imaginar que nós, todos os dias, chupemos um único chicletinho e todos os dias joguemos naquele lugar. Então, você por aí, você vai ver a consequência daquilo ali, certo? Imagina milhares de pessoas, então, isso é um chiclete, mas aí existem muitas outras coisas, né? As garrafas pet, que muitas vezes são jogadas nos rios, nos mares e tantas outras coisas, certo? Aí, esse efeito estufa, esse aquecimento global, ele vem pra destruir o nosso planeta, né? Na aula de geografia, eu mostrei esse cartaz aqui, ó, e ele é um das piores causas do aquecimento global, que são as emissões dos gases, né? As fumaças na nossa atmosfera. E isso vai ter efeitos catastróficos. Por exemplo, é isso aqui, ó, certo? É as enchentes, né? Os alagamentos, as chuvas, quando elas acontecem, elas não vão ter pra onde ir, já que tá tudo poluído. Então, acontece muita coisa, por conta de uma única coisa, tu vê um montante junto, certo? Então, o habitat dos animais é um dos primeiros a serem prejudicados. A gente, por enquanto, a gente tem nossa casinha, tá protegido, mas a casa dele é livre, é ambiente, é floresta, natureza. E nós somos os responsáveis por destruir, certo? Então, eu trouxe pra vocês no livro de ética, ok? Cidadania e ética, que a gente já estudou, né? O que é ser um cidadão planetário, de que forma eu posso ser um cidadão planetário. A gente já viu que pra ser um cidadão planetário, eu tenho que ter principalmente consciência. E essa consciência, ela se dá consciência ecológica, consciência ambiental, certo? Que eu tenho que ter noção daquilo que eu não posso prejudicar no meu ambiente, onde eu vivo, porque o ambiente não só é aquele lá fora, não só é a natureza, não só é a floresta. O ambiente é todo lugar que eu estou, certo? Mas o meio ambiente é a nossa primeira casa, porque é dela que a gente retira o nosso alimento, certo? Então, pra ser um cidadão planetário, eu tenho que ter essa consciência, que eu preciso proteger, eu preciso preservar. E essa preservação, ela não só se dá em plantas, em floresta. Ela se dá em toda uma vida, viva, animais, vegetais, o solo, o ar, tudo aquilo que eu faço pra melhorar ou pra não prejudicar, me torna um cidadão planetário. Aí você tem aí, ó, na página, deixa eu achar aqui que página é essa, página 34, 35, certo? Olha, eu tenho essas questões aqui, ó. Você já ouviu falar do aquecimento global? Você acha que os seres humanos são responsáveis pela extinção dos animais e vegetais? É uma pergunta que não precisa a gente pensar muito, né, pra responder. Somos responsáveis totalmente, né, pela extinção desses animais e desses vegetais, porque somos nós que os destruímos, certo? Então, que a gente possa procurar ser melhor, que a gente possa ver a natureza como a nossa casa-mãe, e dela a gente, a natureza sobrevive sem a gente, isso é fato, mas nós não sobrevivemos sem ela, certo? Então, se hoje todo mundo em seres humanos fosse dizimado, a natureza iria continuar sobrevivendo. E nós? Se toda a natureza, todo o meu ambiente for dizimado, vamos continuar? Não. Então, primeiro que a gente precisa do alimento que elas nos fornecem, que elas nos fornecem, certo? Então, aqui eu tenho, ó, um textinho na página 36 e 37 sobre aquecimento. Eu não vou ler tudo até pra não ficar cansativo. O aquecimento global é muito sério. Atinge o ser humano e a natureza inteira. Trata-se de um superaquecimento, certo? As calotas polares, então, como você vê aqui, ó, é o habitat dos ursos, dos pinguins, certo? Estão derretendo em ritmo acelerado. A poluição provocou uma forte camada de gases na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Então, vamos imaginar o meu planeta. Isso aqui é uma bola, certo? E todo o vapor aqui das cidades que nós provocamos, ele sobe e se concentra aqui. Não tem pra onde ele ir. Então, é isso que acontece. Aquela sensação que a gente diz assim, nossa, hoje está muito abafado. Esse abafamento se dá por esse calor demais, preso, sem ter pra onde sair. A gente está dentro de um planeta que está cheio de gases, que muitas vezes é causado até por produtos que nós usamos na nossa casa. Um que a gente necessita, usa, que é necessário, são os inseticidas, né? Pra matar os insetos, formigas, pernilongos, mosquitos da dengue. Mas eles têm, os gases que tem dentro daquele recipiente, ele é muito prejudicial, certo? Então, isso faz com que esse aquecimento aconteça, faz com que o mundo se desajuste, certo? Então, é como se o rio, ele está cursando e a gente faz um desvio e ele, ao invés de seguir, ele pega outro atalho. Então, essa forma da gente se adequar, né? De novas criações, de novas tecnologias, isso faz com que o nosso mundo, ele vá pedindo socorro, né? Ele vá realmente, sem poder falar, através de palavras como nós nos comunicamos, ele pede socorro, certo? Então, aqui, olha, na página 38 e 39, eu vou deixar duas atividades pra vocês sobre esse assunto, certo? Aqui na página 38, ó, eu tenho um planetinha, tá, Bimo? Ele tá aqui. Então, tem o seguinte, observe a figura abaixo e faça a relação entre o texto estudado. Não é que você vai lá no seu texto, vai pegar isso, procurar, e tem isso aqui que é pra eu colocar lá. Não. Você vai entender o que foi que a gente falou sobre o aquecimento global e vai me explicar por que é que o planeta tá desse jeito. Por que é que ele tá passando essa imagem de doente, né? Aí você vai explicar da melhor forma, aí você vai fazer, na segunda questão, uma pesquisa e você vai escrever o que significa também, não precisa escrever um texto. Uma resposta que seja curta, mas seja objetiva, certo? Que diga claramente o que é, sem você precisar enrolar, 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 certo? O que é aquecimento global, o que é efeito estufa e o que é sustentabilidade. Então, essas três palavrinhas, você vai procurar o significado e escrever aqui. Mas é pra pesquisar no dicionário? Você pode, não tem problema. Mas se você procurar, se no seu livro você não encontrar essa resposta, e você colocar o que é efeito estufa no Google, vai aparecer uma resposta bem curta e bem clara a respeito disso aí, certo? Aí, aqui na terceira questão, a gente tem quatro imagens aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, tá vendo? Você tem quatro imagens, aí você vai explicar de que forma a gente poderia contribuir pra que isso aí fosse solucionado o problema. Na primeira imagem, eu tenho uma pessoa, né, que mora em determinada região de seca, que não tem água. Então, que políticas deveriam ser tomadas pra que isso fosse solucionado? O que a gente faria, né, o que deveria acontecer, o que as autoridades deveriam fazer? Do mesmo jeito, os polos, né, que tem aqui as imagens dos pinguins, né, o que tá acontecendo, o derretimento das calotas, e os pinguins a gente sabe que vivem nesse habitat. Aí tem aí, ó, duas mãos, né, nessa posição, segurando uma plantinha. O que será que essas mãos estão indicando? Estão indicando destruição, estão indicando proteção, estão indicando preservação? Você vai analisar e explicar o que pede. E, por outro lado, tem uma imagem bem semelhante a essa, né, aí você deve dizer o que é que deve ser feito pra que haja essa diminuição. Em alguns países, lá não tem, não acontece isso aqui não, porque lá as chaminés, elas não produzem esse tipo de fumaça, então a poluição lá é bem menor. São países bem desenvolvidos. Existem também outros que a reciclagem de lixo é em 100%, certo? O nosso país, nossa reciclagem, ela é bem defasada. Ela é bem fraca, pra se dizer assim, numa palavra que vocês compreendam melhor. Porque a gente joga tudo no lixo de todo jeito. Então, a gente tem que primeiro se adequar e começar a separar os lixos, certo? Então, numa sacola, a gente sempre coloca em sacos, a gente deve separar aqueles produtores. Frasco de shampoo, potinho de manteiga, potinho de doce, se é embalagem de desodorante, embalagem de detergente, tudo numa sacola só, certo? O resto de comida em outro. Outros que a gente sabe que não vai servir pra nada em outros. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente coloca o lixo na calçada, vem sempre aquelas pessoas que catam os reciclados. Se você coloca o seu lixo todo separado, se você coloca uma sacola só com essas coisas que eu sei que eles vão usar, latinhas, garrafas, vidros de plástico, eles não vão revirar o restante do lixo, né? E eles estão fazendo algo de ruim? Não, eles estão ajudando o nosso meio ambiente. Estão ganhando dinheiro deles pra o sustento da família e tá ajudando o nosso meio ambiente, certo? Então, vou só lembrar a página da atividade. É a página 38 e 39, certo? Então, vocês façam, leiam o texto se precisam, certo? Acompanhem a atividade. E uma coisa que eu vou dizer, gente, eu sempre coloco as páginas do livro no final. Mas por que a senhora não diz logo quais são as páginas da atividade ou o que eu tenho que fazer antes? Não, porque eu sempre gosto que você preste atenção à explicação, mesmo nós não estamos pertinho um do outro, né? Na sala de aula convencional. Mas a gente precisa ter o hábito de assistir todo o vídeo pra que a gente tire as nossas dúvidas e esclareça outros pontos que, às vezes, ficam esquecidos na nossa mente, certo? Então, que vocês leiam, onde precisar ler, façam a atividade, certo? E eu desejo a todo mundo um final de semana de muita paz, de muitas bênçãos, certo? De tranquilidade, aproveitem o final de semana pra descansar. Façam a primeira atividade e hoje, no final de semana, vocês descansam. Em breve, tudo isso vai passar. Nós vamos voltar com nossas aulas normais. Vamos todos estar juntos novamente. Então, a aula de hoje é essa, certo? Lembrando que é o tema aquecimento global. Que vocês façam toda a atividade, que vocês não tenham como fonte somente o livro. Vocês procurem e aprendam a pesquisar. A internet, ela tem que ser usada pra algo mais construtivo. Não é só pra estar em rede social. Ela tem que ser usada pra o nosso conhecimento, o nosso esclarecimento, certo? Então, fique todo mundo na paz. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijo a todos.